Bom, fomos agraciados mais uma vez pelo convite para fazer o Espaço da Mostra Atefato. E o conceito esse ano era trazer um projeto bem cosmopolita, um projeto de um grande centro, alguma coisa que tivesse se inserido numa grande metrópole. Então a ideia do espaço de você estar conectado em tudo, mas ao mesmo tempo ter essa aura meio introspectiva e dar também a opção de você se desligar de tudo. Então ele, ao mesmo tempo que você está ligado a tudo, você está desligado com essa proposta mais intimista. Nós ficamos eufóricos quando nós soubemos do tema da mostra. Possibilitou nós materializarmos um projeto que há muito tempo a gente imaginava. Bom, e assertivamente nós colhemos peças maravilhosas e começamos pela cabeceira Harrison, que ela tem um movimento, ela tem uma linha curva, mas mesmo, dependendo do material, nós vamos usar a soleta, que é um couro duro, rígido. Então ele deu essa firmeza para um móvel que tem tanta curva. E o banco vívica também é muito interessante porque ele tem esse couro um pouco mais rústico, despontado, que daí traz essa coisa mais robusta. E daí quando a gente vai para o closet nós temos o aparador Greta, a Comoda Greta, que já tem um outro acabamento em couro, que ela é estampada em croco. Então tu já tem três ramificações do mesmo material, de formas muito inteligentes e que se amarram muito bem no projeto. Para nós, o artefato é robustez, design e customização. E aí